Então vamos para as dicas de ouro. Hoje, tu, como neurocirurgião, neurologista dessa medicina funcional, o que tu diria, assim, para quem é bem leigo no assunto ou quem quer pegar dicas de ouro, assim, para levar uma vida um pouquinho melhor? É importante manter sempre em mente os pilares de saúde cerebral, que, na verdade, são os pilares de saúde. O cérebro e o nosso corpo, eles estão conectados. Então, quando a gente cuida de um, a gente naturalmente cuida do outro. Então tem que fazer, tem que se movimentar. Nós evoluímos com o movimento, então o sedentarismo não combina com o ser humano. A gente tem que estar em movimento. Pelo menos caminhar 10 mil passos por dia seria já um bom início. Caminhada já está suficiente. Alimentação, diminuir, cortar ultraprocessados e diminuir carboidratos refinados. Isso também já é muito bom para a saúde, que são os açúcares refinados, massas, pães, bolos. E tirar todo tipo de produto comestível ultraprocessados. É importante a gente ter bons relacionamentos, que a gente possa ter um bom convívio com amigos, parentes, familiares. Isso tudo amadurece também o nosso cérebro e nos mantém saudáveis por mais tempo. Olha só que a pandemia foi capaz de provocar. O isolamento social provocou um problema de saúde mental em muitas pessoas. Então, nós somos seres sociais. Então, isso é a prova de que relacionamentos são necessários. São necessários, são necessários. A gente tem que dormir bem, dormir é necessidade biológica. O recomendado para adultos é entre 7 e 9 horas de sono por noite. Se você não consegue pegar no sono, demora muito, ou acorda muitas vezes durante a noite, ou ainda assim, dorme, pega no sono rápido, não acorda durante a noite, mas acorda cansado. São os três tipos de alterações do sono mais frequentes e que não são normais. Então, tem que corrigir isso porque dormir é fundamental. E as atividades de engajamento cognitivo, leituras, treino para o cérebro, a gente tem que se manter ativo. Parar de ficar só vendo rede social, televisão. Isso é passivo, né? Tem que mexer o cérebro, como eu falo assim. Tem que treinar o cérebro, tem que ler, tem que instigar o cérebro a se desenvolver, a melhorar a memória, a atenção. Tudo isso vai criando mecanismos intrínsecos no cérebro que diminuem o risco de a gente sofrer de uma demência no futuro. É verdade. Tem pessoas que não gostam de ler, mas está valendo uma canastrinha, né? Um jogo assim, de cuidar as cartas, a memória, o que passou. Isso é uma diquinha. Sem briga. É, sem briga.